Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O aniversário do George Hoje é o aniversário do George Ainda é muito cedo George, ainda é muito cedo Dinossauro Volta para a cama Está parecendo que alguém acordou bem cedo Feliz aniversário George O George me acordou Você acordou todo mundo no seu aniversário Peppa Mas foi diferente Era meu aniversário E hoje é o aniversário do George Feliz aniversário George Aí está o seu presente George Dinossauro Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Aperta ele aqui George Que susto, papai George, eu fiz um cartão de aniversário para você Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar Eu ia desenhar uma flor bem grande O George não gosta de flor Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro Dinossauro Mas que desenho bonito, Peppa É, eu desenho muito bem, papai Agora, como é aniversário do George Nós vamos a um lugar surpresa Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver Toda a família está indo para um lugar surpresa Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo Hum... Já sei, no cinema Não, bem melhor Eu não consigo adivinhar Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro Uh... Dinossauros Dinossauros A surpresa do aniversário do George É uma visita à sala de dinossauro do museu São esses dinossauros bobos de novo Dinossauros Dinossauros Não se assuste, George Não é um dinossauro de verdade Veja, filho É só um robô Olhe bem Eu piso aqui E ele... E ainda tem uma outra surpresa Todos os amigos do George e da Peba estão aqui Surpresa! A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo Adivinhou direitinho, Peppa Feliz aniversário, George! Tenho uma última surpresa Me sigam Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros Hã? O que é isso? Eu só preciso encher de ar Já sei, já sei É um castelo pula-pula A Peppa adora castelo pula-pula Mas se é para o George Por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro Um dinossauro pula-pula O George adora dinossauro pula-pula Todos adoram dinossauro pula-pula Que legal! Feliz aniversário, George! A primavera Está na primavera O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate Todos estão prontos? Não, vovô O Fred ainda não chegou Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, Sr. Raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera Ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro ovo A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Ovo! 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 Nós encontramos os ovos de chocolate! Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil! Mas não foi fácil para os pequenos! George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovô, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Virginima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim! E elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, peitinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser peitinhos? Piu, 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 piu. Eu sou um brindinho, piu, 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 piu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Puro pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu. O que é isso? 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 O que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peppa, George, o que é isso? Que barulheira é essa? Socorro! Mas o que está acontecendo? Que barulheira? E olha só essa bagunça no chão. Alguém vai tropeçar e se machucar. Alguém já tropeçou e já se machucou. Ah, poxa, coitado do papai. Vamos, crianças, vamos fazer uma arrumação. Mas, mamãe, estamos brincando de boneca e de dinossauro. Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos. Mas a bagunça é do George. É mesmo? Então, este deve ser um dos lindos vestidos do George. Bom, acho que é um pouquinho minha também. Pronto. Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa. Apostamos corrida. Meninas contra meninos. Boa ideia. Vamos ver quem arruma primeiro. Um e dois e já! Estamos ganhando. Não estão. Pronto. Oh, o que é isso? Teddy, eu estava te procurando. De pressa. Põe o Teddy na sua cesta, Peppa. Pronto. Agora os livros. Está lindo. O que temos aqui? Dinossauro. Isso mesmo. Um livro de dinossauros. É o livro de dinossauro do George. Este é um tiranossauro rex. Tiranossauro rex. Isso mesmo. Oh, este é um brontossauro. Brontossauro. Sim. E este é um triceratops. Triceratops. Muito bem, George. O George adora dinossauro. Papai, George. Vocês pararam de arrumar? Vão perder a corrida. Oh, é. É a corrida. Vamos, George. Ponha isso na prateleira. Papai, vocês são muito lentos para arrumar. A mamãe e eu vamos ganhar. Não. Nós vamos ganhar. Ganhamos. Não. Vamos nós. Todos ganhamos. Vejam como o quarto está arrumado. Viva! Mas que quarto arrumado? Muito bem, pessoal. Mamãe, agora que arrumamos o quarto, podemos brincar de boneca e de dinossauro? Sim. Podem continuar brincando. Eba! Cadê as bonecas? Cadê o senhor dinossauro? Estou aqui. Dinossauro. Ah! Um dinossauro! Socorro! Socorro! Puxa! O quarto está bagunçado de novo. Bem, pelo menos ficou um tempo arrumado. O dentista. Todo dia de manhã, a Peppa e o George escovam os dentes. Hoje, a Peppa e o George vão ao dentista. Peppa, George, estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista. Vou brincar de tomar chá com meu amigo Ted. É, estamos muito ocupados. Precisamos ir ao dentista para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis. Está bem, papai. George, seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista. Vocês dois têm dentes limpinhos. Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz. A Peppa e o George estão no dentista esperando a consulta deles. Esperar é chato. Esta revista é muito interessante. O assunto dela é sobre batata. Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora. Viva! Este é o Dr. Elefante, o dentista. Olá, Peppa. Você tem escovado os dentes? Sim, Dr. Elefante. Ótimo. Quem é o primeiro, então? Sou eu, porque eu já sou muito grande. Olha só, George. Sente-se na cadeira, por favor. Segure firme. Abra a boca, por favor. Ah! Abra mais, por favor. Isso, vamos dar uma olhada. O Dr. Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa. Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta. Pronto, acabou. Que dentes limpos e bonitos. Ela puxou a mim. Agora pode imitar a bebida rosinha, por favor? Claro. Mas não engula, Peppa. Você tem que cuspir. George, agora é a sua vez. O George não quer que seja a sua vez. Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro. Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro. Não é um dinossauro de verdade. Ele é de plástico. Segure firme. Você está indo muito bem, George. Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista. George, tem que abrir a boca. Assim. Ah, isso mesmo. Pronto. Os seus dentes são muito fortes e limpos, George. São tão bonitos quanto os meus, doutor elefante. Sim. O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos. George, não esquece da bebida rosa. Espere. Mas o que é isso? O que foi, doutor elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desse dinossauro estão muito sujos. Essa não. Agora o doutor elefante está muito zangado com o Sr. Dinossauro. Não estou não, Peppa. Meu trabalho é limpar dentes. O jato de água, por favor, Dona Coelha. O dentista usa água para limpar os dentes do Sr. Dinossauro. Me passe o polidor, por favor, Dona Coelha. Isso vai fazer barulho, hein? O doutor elefante está polindo os dentes do Sr. Dinossauro. Rosa, rosa. Isso mesmo, George. O Sr. Dinossauro precisa da bebida rosinha. Puxa, mas que dentes lindos, Sr. Dinossauro. Uau! Dinossauro. Nossa, mas que medo. O George adora o Sr. Dinossauro. Especialmente agora que os dentes dele estão limpos. O Sr. Dinossauro. Ah, agora vamos ter um pouco de quietão. O que é? É um tooth. Onde está que vem? Peppa, talvez você deve olhar no mirro. Oh. É meu tooth. É um estudo. O Sr. Dinossauro. É um estudo. Não é um estudo. Não tem problema, Peppa. É umoto. É um estudo. É um estudo. É um estudo. É um estudo. A espada é para she? O seu estudo. É algo mais que você deve fazer. Sim, você deve, Peppa. O que você gostaria de ser quando você cresce, George? Dinosaur. A dinosaur. Quick, George. It's bedtime. We don't want to miss the Tooth Fairy. Before going to bed, Peppa and George brush their teeth. Peppa, what are you doing? I'm brushing my tooth so it's nice and clean for the Tooth Fairy. Peppa cannot wait to get into bed. Peppa is putting her tooth under the pillow for the Tooth Fairy. Good night, Peppa and George. Good night, Mummy. Good night, Daddy. Good night, my little piggies. George, I'm not going to sleep. Let's both stay awake all night and see the Tooth Fairy. This Tooth Fairy is very late. The Tooth Fairy is taking a long time to arrive. Where is that Tooth Fairy? George, can you hear something? Oh, George. Oh, the noise is George. He was so tired he has fallen asleep. George is not very good at staying awake. But I am. I'm going to stay awake and see the Tooth Fairy. But I'm not going to sleep. The Tooth Fairy has arrived. But Peppa is asleep. Hello, Peppa. Would you like this coin in return for your tooth? What a nice, clean tooth. Thank you, Peppa. Good night. Peppa, George, wake up. It's morning. What? I wasn't asleep. Did the Tooth Fairy come? No. Let's take a look under your pillow. Oh, look, Peppa. The Tooth Fairy has been and she's left you a coin. Hooray! You fell asleep, didn't you? Well, maybe I fell asleep just for a little bit. Next time I will stay awake. And I will see the Tooth Fairy. Oh, adubo. O Papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Uh! Nana! Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e vovó Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Oh! Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom. A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos. Viva! Vovó Pig! Vovó Pig! Nós temos um presente especial para vocês. Ah, cascas de legumes. Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso. Vovó, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovó, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Minhoca torta. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhoca torta. Torta, torta. As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovó Pig! Nós podemos achar mais minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia. Vamos rápido. Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta. Torta, torta. Uma minhoca torta. Uma minhoca torta. Eu te peguei. Eu amo você. Uma minhoca torta. Oh, oh, oh. Muito bem. Seja uma boa minhoca torta. E transforme tudo isso em adubo. Oh, oh, oh. Então eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei. Ei, o senhor coloca uma semente no solo, cobre com um adubo e ela cresce e vira uma árvore. Oh, oh, oh. Isso, Peppa. E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Pig. Ela está colhendo frutas no pomar. O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas. Temos esse pomar desde que eu era pequenininha. Olá, vovó Pig. Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó. Oh, as maçãs estão muito altas. Não se preocupe, Peppa. Vovó e vovô têm um pequeno truque para colher maçãs. Agora todo mundo segurando a árvore. Quando contar até três, balancem a árvore o máximo que puderem. Um, dois, três. Está jogando maçãs. Vovó, nós podemos pegar uma maçã, por favor? É claro, Peppa. Hum, delícia. E vocês sabem o que vamos fazer com o resto das maçãs? Isso mesmo. Os restos das maçãs vão para dentro do adubo de minhocas. Muito esperto, George. Você é muito espertinho. Tá bom? O computador do vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig. Vovó Pig! Vovó Pig! O que é isso? Um relógio cu-cú? Sim, ele faz cu-cú, cu-cú, mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina. Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas. Eu vou dar uma olhada dentro. Vovô! Agora o senhor realmente o quebrou. Ah, eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio cu-cú. Viva! Viva! Cucu, cu-cú, 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 cu-cú. A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio cu-cú. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovô. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe o ovo. Eu sou muito boa nisso. Mas o George é o melhor. Curtido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim. Vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando. Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora, ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí e vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh, vovó Pig o levou para a sua oficina. Ah, isso deve consertar. Estou consertado. Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas. Ele é o máximo. Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco. Eu descobri que eu tenho esse livro. Como os computadores funcionam. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não. Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não. Para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz. Eu coloquei 4.020 ovos. Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso. Eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso.